Faz o movimento que o maneirinho se amarra Bota as duas mão no chão Vem de quatro, vem de quatro, vem de quatro na piroca Vem de quatro, vem de quatro, vem de quatro na piroca Essa mina é Total Flex, ela fode em dose dupla Senta com a buceta e pula com a bunda Senta com a buceta e pula com a bunda Se equilibrou em cima da pica, ela gostou e pediu mais Senta no colo do filho, vai, quica no colo do pai Lá vai pau, lá vai pau, lá vai pau no buraquinho Lá vai pau, lá vai pau, lá vai pau no buraquinho Faz o movimento que o maneirinho se amarra Bota as duas mãos no chão Bota duas mãos no chão Vem de quatro, vem de quatro, vem de quatro na piroca Essa mina é total flex, ela fode em dose dupla Senta com a buceta e pula com a bunda Senta com a buceta e pula com a bunda Se equilibrou em cima da pica, ela gostou e pediu mais Senta no colo do filho, vai, quica no colo do pai Senta no colo do filho, vai, quica no colo do pai Lá vai pau, lá vai pau, lá vai pau no buraquinho Lá vai pau, lá vai pau, lá vai pau no buraquinho